Para você, agora o curso de Judô da Academia Calazans Camargo, os professores da nossa equipe, os professores da academia, explicando para vocês os benefícios, as aplicações dessa modalidade super educativa, super formativa que é o Judô. Fica conosco. O Judô é uma modalidade que foi desenvolvida a partir das antigas artes de luta do Japão, o antigo Jiu-Jitsu japonês. Foi transformada em uma atividade esportiva, uma atividade física, uma arte marcial modernizada para os tempos atuais, mas trazendo consigo toda a base disciplinar, filosófica, formativa das antigas artes marciais. Atualmente você não prepara um guerreiro para o campo de batalha, você prepara um guerreiro sim, espiritualmente forte, preparado, mas para atuar no dia a dia com firmeza, com dedicação, com perseverança, com toda aquela questão da lealdade, aquelas questões psicológicas tão importantes que vem daqui a dessa formação que nós estamos falando, a formação do guerreiro. Atualmente o Judô é um esporte olímpico, muito difundido no Brasil, temos várias medalhas olímpicas, inclusive três ouros olímpicos, Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, Sara Menezes na última Olimpíada de Londres. É uma modalidade que sempre traz medalhas olimpíadas, muito difundida. O estado de São Paulo é a meca do Judô no Brasil, é o grande celeiro de judóquias do Brasil, visto ao grande contingente de imigrantes japoneses e de professores que vieram para o nosso estado. Nós temos aí a prática do Judô atualmente, desde a mais tenra idade, 3, 4, 5, 6 anos de idade, pré-escolares já começam a praticar Judô, logicamente de uma forma bastante lúdica, com o objetivo de desenvolver, fazer um trabalho psicomotor, desenvolver a motricidade, lateralidade, coordenação motora, já entrando num pré-judô e depois, como esporte, já na primeira infância, ali aos seus 7, 8, 9, 10 anos, já começam a participar dos festivais, dos campeonatos. E o Judô é um esporte que você pode praticar em todas as idades, inclusive iniciar no adulto, não tem um biotipo pré-estabelecido, os homens e as mulheres podem participar, você não tem um biotipo pré-estabelecido, independe da estatura, do peso, porque nós temos uma gama muito vasta de técnicas em pé e no solo. E o atleta, o praticante, o judoca, ele vai se adequar àquelas técnicas que combinam com o seu biotipo. Ele vai ter o seu hall de técnicas de preferência. Então, o destro, o sinistro, que é o canhoto, todos podem praticar Judô. É um esporte muito completo, que é um esporte formativo por excelência. Nós convidamos você, toda a sua família, para estar praticando conosco aqui na Academia Calasans Camargo. Pode vir, se inscrever, assistir uma aula sem compromisso, ou até participar de uma aula sem compromisso, para ver se realmente é aquela modalidade que você quer fazer. Mas certamente é um esporte onde você terá muitos amigos e será um campeão. Um campeão de saúde. É isso aí. Valeu, galera. Tchau. Olá, pessoal. Sou o professor Carlos Augusto, professor do Judô, terceiro UDAN. Sou professor aqui da Academia Calasans Camargo, responsável pela aula de iniciação e competição. Eu e minha esposa, Gisele Adriana Pereira, segundo UDAN, nós formamos uma equipe de competidores e iniciação aqui da Academia. Venham participar da nossa aula, conhecer o nosso trabalho. Nós temos aqui crianças de 4 anos de idade, 4 anos acima. Então, todos estão convidados para participar da nossa aula de judô. Eu agradeço em nome da Academia Calasans Camargo, que vem fazendo um trabalho há mais de 25 anos com sucesso. Oi, eu sou a Sensei Suzana Calasans, dola aqui na Academia às terças e quintas de manhã. E eu convido vocês a participarem aí, né? Vem experimentar o judô aqui com a gente, tá bom?